A preocupação é muito grande. Na realidade, sim, nós trabalhamos em cima de indicadores. Tudo aqui no Hemocentro, a gente tem um estoque estratégico que foi organizado de forma sistemática para nós atendermos a demanda que nós temos dos hospitais, que já são hospitais que nós trabalhamos, que nós atendemos, e também do interior, do interior do estado. Então, nós temos sempre um estoque estratégico. E aí, às vezes, a gente fala, o estoque está crítico, o estoque está em alerta. Porque, assim, é muito cíclico. Ao mesmo tempo que vão entrando as doações de sangue, vão saindo as bolsas de sangue durante o dia. Porque os hospitais vão fazendo as retiradas aqui no Hemocentro. Por isso que é importante nós termos uma regularidade no número de doadores de sangue, no mínimo 130 doadores dia, para quê? Para que se mantenha esse estoque estratégico. Ah, já aconteceu de nós ficarmos em um estoque bastante crítico? Já. Nós temos unidades de coleta no interior do estado. São 14 unidades distribuídas. E como que nós trabalhamos? Isso chama-se Hemorrede. Como que a Hemorrede trabalha? Em rede mesmo. Ah, Cuiabá está precisando de sangue homegativo. Rondonópolis tem? São aqui mais próximos, né? Municípios mais próximos. Rondonópolis tem um OCT? Eles têm lá? Eles podem disponibilizar para o Hemocentro? Por quê? O Hemocentro, ele centraliza. E aí, vamos supor que Porto Alegre do Norte está precisando. Ele vai solicitar, primeiro, ali perto deles, para o pessoal de alta floresta, ou pessoal de água boa, enfim, a OCT mais próxima a ele. Essa OCT não tem para disponibilizar para ele. Quem disponibiliza? O Hemocentro. Então, a gente centraliza para distribuir. A gente trabalha muito em parceria mesmo, uma unidade com a outra, para que não aconteça justamente de faltar algum hemocomponente para nenhum paciente que necessite algum tipo de transfusão sanguínea.